Gênesis 6 Sucedeu quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, e vieram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram Então disse o Senhor, meu espírito não permanecerá para sempre no homem Porquanto ele é carne, mas os meus dias serão cento e vinte anos Naquele dia estavam os nefilins na terra e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens as quais lhe deram filhos, esses nefilins eram os valentes homens de renome que houve na antiguidade Viu o Senhor que era a grande maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má e continuamente Então arrependeu-se Deus do que haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração E disse o Senhor, destruirei face da terra e o homem que eu criei tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu porque eu me arrependo de ter os haver feito Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor Estas são as gerações de Noé Era um homem justo e perfeito e as suas gerações andavam com Deus Gerou Deus, ou seja, gerou Noé três filhos Sem a carne de a fé A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência Viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra Então disse Deus a Noé A fim de toda a carne é chegado perante mim porque a terra está cheia de violência dos homens Eis que destruirei juntamente com a terra Fazer para ti uma arca de madeira com gofé Farais compartimento da arca e revestirais de betume dentro e fora Da chapaneira afarais o cumprimento da arca será de trezentos cóvagos e a sua largura de cinquenta e a sua altura de trinta Farais na arca uma janela e lhe darais um cóvagos na altura E a porta da arca forais ao seu lado E falais com andares baixo, segundo e terceiro Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra Para destruir debaixo do céu toda a carne que há Que há em espírito de vida Tudo que há na terra expirará Mas contigo estabelecerei meu pacto Entrarás na arca Tu e contigo teus filhos na tua mulher e teus mulheres e teu filho Tudo que vive de carne Dois de cada espécie farás entrar na arca Para conservares vivo contigo Macho e fêmeo serão Das árvores segundo a sua espécie Do gado segundo a sua espécie De todo réptil da terra segundo as suas espécies Dois de cada espécie virão a ti Para os conservares em vida Leva contigo de tudo Leva contigo de tudo que come E a junta para ti E em serar para alimento E a ti a E a ti a eles Assim Noé Assim Noé Segundo o que Deus lhe tinha mandado lhe fez